A Bárbara Damaceno, ela foi acompanhar uma sessão de zooterapia para pessoas com autismo e síndrome de Down. E a gente vai mostrar agora como é que foi. Solta aí. A gente já acompanhou que os animaizinhos são fofos. Bagunceiros. Ah, meu Deus! Ele entrou aqui dentro. Mas e terapêuticos, vocês sabiam? Eu nunca nem tinha ouvido falar. Vocês conhecem? Bora lá descobrir e ver como que isso funciona. Olá! Alô, seja bem-vinda, Bárbara. Você vai conhecer o nosso mundo, os ufos, hoje. O projeto começou na minha casa, há uns 7, 8 anos atrás. Comecei a compartilhar o Zoom, o espaço que eu tenho na minha casa, com outras crianças que precisavam para ajudar. A gente começou a perceber que um animal na vida de uma criança, principalmente uma criança autista, faz uma diferença enorme. E a gente consegue ver que está tudo solto, que não tem tela, não tem nenhuma grade, não foge. A gente cria filho para a vida. Então, eles acabam todos voltando aqui. Me impactou ver que as aves estão soltas, mas também é um misto de arte. Através da arte do belo, a gente consegue trazer a nossa visão do mundo. Então, principalmente a nossa arte retrata o respeito à educação ao meio ambiente. E você recebe e acolhe aqui, quantas crianças, adultos, para fazer a zooterapia? Ao longo do mês, a gente faz mais ou menos uns 400 atendimentos gratuitos. Eu tenho certeza que você conta com ajuda para transformar tudo isso em realidade. Quem que te ajuda aqui? Eu sonho, sabe, tem um sonhador e tem gente que realiza. É a Paula, que é a psicóloga. Prazer, Paula. Quantas pessoas que nós vamos ter a zooterapia hoje? Hoje a gente vai ter em torno de oito alunos da Fundação Fada, que é a Fundação de Apoio ao Autista. E a zooterapia é exatamente isso? Eles terem contato com esses animais para irem aguçando seus sentidos? Como que é? Como que funciona na prática? Isso, a terapia estuda por animais é a terapia com a presença dos animais, né? Onde ele atua com o co-terapeuta e ele ajuda no processo do contato, na interação, na geração de vínculo. Então, são diversos benefícios, como redução de estresse, redução de ansiedade, o aumento da autoestima, na geração de vínculo. Já pegamos a Malu? Como que é feita a escolha? Pra vocês definirem quais são os bichinhos que vocês vão pegar primeiro pra fazer a interação? O privilégio tem que ser super dócil, né? É o primeiro quesito. E depois, além dele ser super dócil, eles precisam ter também uma textura, um diferencial. Eles vão tocar, vão sentir o cheiro, vão ter vários estímulos, multissensorial, e pra isso todos os bichinhos são preparados pra fazer essa interação. Quem que chegou aqui? Ah, quem chegou aqui? Vamos cumprimentá-la. Ela pode ir. Oi, Manu. Isso, olha pra ela. Ela é uma cachorro. Isso, ela adora passear com a Manu, mas ela antigamente tinha muito medo, né? Manu. Manu, muito bem. Aí o pessoal da equipe já está com os outros bichinhos, mostrando, tá, tipo, fazendo com que eles tenham esse contato, né? Fazendo, estimulando. Vocês dão nome pra todos os animais pra ter essa relação de proximidade? Sim, na verdade, todos os animais do sufoal têm nome pessoal. Todos têm. A Manu, tem o João, tem a Juliette, enfim, todos os bichinhos têm nome. O Caio, ele sabe tudo sobre bichinhos, então a gente aprende com ele aqui, porque ele sabe tudo, né, Caio? Ih, Caio, você não gostou das câmeras? É porque a gente não te apresentou. É porque a gente não te apresentou as câmeras, mas eu vou te apresentar. Essa daqui, Luizinho. Luizinho, você é o? Caio. Luizinho, Caio. Caio, Luizinho. Esse daqui, Márcio. Eu sou Caio. Caio, Márcio. Esse daqui, Renatão. E esse daqui, o Hugo. E essa daqui é a Priscila, amiga do Hugo. Conheceu todo mundo? Agora ficou tranquilo, Caio. É todo mundo amigo. Eu sou a Bárbara. Eu não tô acostumada. E eu não tô acostumada a filmar com tanta gente bonita. O que que eu faço? Ah, tá vendo? Assim, vem assim. Vem me acompanhando, que eu venho comigo. Gente, eu me segurei. Quer passar a mão na Flora? Dá oi pra Flora. É macio? Vou lá pro próximo, tá? Quer mais um pouco? Posso pôr no seu colo? Tem um que você gosta mais? O cachorro. O cachorro você gosta mais? É. Que cor que é esse olhão dela? Que lindo. Azul. Muito bem. Francisco é um galo. Um chinês. Olha esse charme. Isso, tranquilamente. Isso, ele é muito bonzinho. Que é maravilhoso, né? A intenção da terapia é ajudar. Não posso ficar nervosa. Como que é seu nome? Mami. Francisco. Francisco, Francisco, acertou, né? E o que você sente que mudou depois que começou com a zooterapia? Ah, precisa da interação mesmo. Não só com os animais, mas com o pai de gente mesmo, sabe? Quebrou a barreira do medo com os animais? Automaticamente quebra a barreira do medo com vocês? Bastante. O que pra mim é muito curioso, ela me dizer que eles adoram. É rã? É onde o bichinho que eles mais gostam? É rã. É rã-touro. Eu acho que você poderia até dar um beijinho. E ver se vira um príncipe. E ver se vira um príncipe, certeza. As nadadeiras, é. Tudo bem? Ok. Tudo bem? Sabe que a pele da rã, ela já é utilizada para tratamento de queimaduras, então ela tem uma função aí super importante, né? Cartaroba, cartaroba, tudo bem, ó. Cartaroba, 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 cartaroba moleza. Tá acelerado. Tá acelerado. Você me viu a cobra ainda. Tô um pouco nervosa ainda, mas chegou o meu momento de ir buscar uma surpresa para essa turma. Sim. E esse eles adoram, simplesmente adoram. Esse da tia é um bem especial, que é um fogona. E não se mexe muito. Ele é um super tranquilo, ele não se mexe muito. Esse é o Fred Tudo bem Pode ficar tranquila Ele é o mais tranquilinho de todos Que temos aqui, tá? Super tranquilo Segura pra ele não Não cair Acho que tem que pôr um pouquinho mais pra Ai meu Deus Você pode pôr ele aqui na sua roupa, assim Igual um broche Ai não sei, tô com dúvida Isso, ele fica Ok, tranquilo A minha produtora está chamando pra sair Mas eu não sei se eu consigo me mexer Meu Deus, a minha perna Tá tremendo, né? Cacá, eu trouxe um presente pra você Ó Cacá O que você tá sentindo, Cacá? É áspero? É Você gosta de tocar no Fred? Não gosto Não são todos os bichinhos que o Fê toca Você achou áspero? E aqui a pontinha dele, ó É áspero É áspero também? Sim Quer passar de novo? Não Então tá bom Vou levar pro amiguinho, tá? O que que você achou? É Claro Camus É É áspero É áspero que eu preciso entender Com os atores O que é feito Obrigada pela aula, viu? Caiu Quem mais? Cadê? Cadê? Vem fazer carinho Ó Isso Isso, é legal Pode bater Tá no meu colo e não me mordeu, ó Não morde nada Vocês já estão comendo, lembra? Esse aqui é o que? O lar? O gato O lar gato Aê Sabe que bicho que é esse, Marcelo? Sabe? É o lar? Não Lar gato Gostou? Gostou? Bom Muito bem E aí, aqui as meninas já ficam preparadas com os animais? Sim De maior, né? De grande porte De forte maior O mesmo processo Carinho, cheiro, contato Imagina o calor que Miguel não está É fofinha? Gente, tem um porquinho Senta Isso Vai, ó Manda ela sentar Senta 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 Aí Eu imagino o quanto isso não deve ser relaxante Diferente para a rotina deles Esse contato, né? Essa troca Olá, mundo Como vai? Nós, do Fala, estamos ensinando as pessoas como aprender com os animais Nós aprendemos a tocar, segurar, perder o medo e cuidar bem os animais Porque os animais são importantes Obrigado e tchau Maravilha, minha gente Olha, eu vou ficando por aqui Espero que eu... Ah Ah